Pare, pense, você consegue convencer alguém em 90 segundos? Não? A Toca Livros vai te ensinar! Escuta o bom de orelha! A gente tá falando do audiolivro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, de Nicholas Buffman, Universo dos Livros. Gente, esse livro é extraordinário. Ele foi narrado por Camilo Brunelli. A Toca Livros, junto com o narrador, a gente trouxe um jeitão todo especial pra que você possa entender a qualidade que esse livro traz em comunicação. Esse livro vai te ensinar diversos métodos pra que você impressione logo de vista. Ele vai te ensinar a se vestir, ele vai te ensinar a postura, ele vai te ensinar a comunicação, sim, em grupos ou individualmente. Porque a ideia desse audiolivro, o que é a ideia desse audiolivro? É que você pratique os exercícios e adquira habilidade pra que possa convencer alguém de qualquer forma, sobre vendas, sobre negócios, sobre projetos, sim. Esse audiolivro vai dar aquele empurrãozinho pra que você aprenda a ir direto no seu objetivo. Este livro não é sobre uma nova teoria de negócios. Ele é sobre como você pode se tornar bem mais bem sucedido nos negócios e na vida, aprendendo a se conectar com seus clientes, colegas de trabalho, chefes, empregados e até com estranhos em 90 segundos ou menos. A gente tá falando em adquirir habilidades, em fortalecer a comunicação, inspirar a sua equipe, arrasar naquela entrevista de emprego, arrasar naquela palestra que você quer dar dentro da sua empresa. Aprender a lidar com vendas, sim, de forma mais eficiente. E maximizar cada oportunidade de negócio. O legal de ter esse audiolivro em mão é que você pode praticar os exercícios que o próprio autor propõe. Nesse audiolivro, o autor propõe que você participe de diversos exercícios pra melhorar a sua postura corporal, sua forma de falar, a sua forma de interagir com um grupo ou com apenas uma pessoa. Os primeiros 90 segundos de qualquer encontro não são apenas um momento para causar uma boa impressão. Nos primeiros instâncias de qualquer reunião, você se conecta com os instintos e a essência da pessoa, com suas respostas intrínsecas. Nos primeiros segundos, o nosso instinto de sobrevivência subconsciente reage e nossa mente e corpo decidem se fogem, combatem ou interagem. se essa pessoa representa oportunidade ou ameaça, se é amiga ou inimiga. O legal desse audiolivro é que a curadoria impecável da Toca Livros novamente vai trazer uma novidade, que é a divisão dos exercícios no... Que é a divers... A divisão... Que é a divisão dos exer... Exercícios... Que é a divisão dos exer... Que é a divisão dos exer... Exercícios... Caralho! Que é a divisão dos exercícios por faixas. Você está ouvindo um audiolivro, gostou de um tipo de exercício, ou o próprio autor propõe um exercício antes, ou o que você vai ler, ou o que você já ouviu antes, ou o que você vai ouvir depois, você vai lá direto na faixa do exercício e pode praticar quantas vezes quiser, aonde você estiver. Esses tipos de audiolivros, você já sabe, né? Não adianta você ouvir apenas uma vez e achar que absorveu toda a informação e já aprendeu tudo. Não! Você tem que ouvir diversas vezes e praticar até chegar no seu objetivo. E com o aplicativo é muito fácil, né? Você está lá dirigindo, você está no trânsito, você está correndo, você está na academia, você está cozinhando, você está fritando um ovo, é só colocar os dois fones de ouvido e começar a praticar, para ser uma pessoa extremamente comunicativa. Então é isso, gente. A gente quer saber, assim, você já teve dificuldade em conversar com alguém? Você já teve dificuldade na sua entrevista de emprego? Você já teve a dificuldade em apresentar algum projeto, algum trabalho de escola? Se sim, comente aqui embaixo. A gente quer saber um pouco de você e apresentar o 90 segundos para ajudar que nunca mais isso ocorra. Gente, gostou do canal? Dá um like, compartilha com seus amigos, bate na sineta para mais informações e seja bom de orelha! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias, quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!